E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Juan Killer do canal da Arena Games e seja bem-vindo a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui no servidor do CV2 galera, no servidor de MTADG, é um servidor de PVP e porra, eu acho que está tendo evento... Nossa caralho, eu tirei sem querer. Então, está tendo evento aqui na construção de Sanfiel, eu acabei de logar aqui né, a DM anunciou o evento aqui, aí eu loguei, vim de paraquedas porque nasci do alto né, aí eu já vim direto pra cá. Aí vamos lá, o servidor vem de base galera, eu vou deixar o IP aí na descrição do vídeo aí pra quem quiser jogar, beleza? E vamos lá pra ver o que vai estar acontecendo nesse evento aqui, eu vou ficar de camper aqui em cima aqui pra ver, porque eu já estou vendo as tendas ali já. Deixa eu ver aqui, tem zumbi ali embaixo, aonde tem zumbi tem cara hein galera? Não era, não era pra mim ter caído aqui não era, pra mim ter caído mais pra lá. Agora fodeu. Não sei se eu vou tomar tiro daqui galera. Aqui é um lugar bom pra ficar de camper, só que eu não tenho muita visão. Tem zumbi ali embaixo galera. Nossa, quebrei o osso galera, caí de lá de cima. Não, você é burro cara, que loucura. Como você é burro. Fodeu, peraí. Caralho, fodeu, quebrei o osso. Cai lá de cima, sou burro pra caralho. Vai tomar no coche, pegar morfina. Deixa eu pegar minha morfina. Granada. Aqui galera, a DMR secundária. Beleza. Então dá... Caralho, tem muito zumbi aqui. Tem um bobcat ali perto das tendas. Não vou desarmar as tendas porque é maldade né. Caralho, tem muito zumbi aqui. Deixa eu ver. Tem algum cara por aqui. O camper ali. Matei um na mic. Matei dois. Não, matei dois não. Caralho, tem um cara aqui galera. Toma. Ah, que zumbi do caraio. Tô... PVP aqui o zumbi filha da puta. Caralho. Tem um cara ali já galera. Deixa eu arrumar meu teclado aqui, que tá meio bagunçado aqui. Fazer a volta. Fui para o banheiro e resolvi raspar o cun Matei caralho, porra Peraí Vitor, tem um cara ali Pode cair, tô logando Matei caralho Matei caralho Matei caralho Que é isso? Tá bom, tô matando todo mundo caralho Filho da puta Caralho, Juan matou muito, olha lá o cara falando caralho Ai cara, é comigo falar no global nessa porra Eu não sei, caralho 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 Nossa Quase matei o piloto Caralho Que zumbi do caralho Oxe viado, colocaram mais coisa foi Tá, já loguei, deixa eu ver onde eu tô Eu tô morto Tem que nascer e nascer com um caralho Nascer terra roubada Mano, vem pra cá caralho Painel vip Pira Eu vou chegar com a skin de anônimos hein, porra Chega de, chega de tudo Ah, nós tá no grupo, não tá? Tô Caraca, cadê paraquedas, Otário? Eu vou morrer Tem paraquedas não Lógico que tem, caralho Tem Caralho, sim, porra Spawn, velho Ah, não, Network, mano Eu ia matar o cara Filho da puta, Network do caralho Eu ia matar o cara, vip Aí galera, voltei a gravar aqui Vou pegar o cara que tá na laje Agora sim eu pego ele, né? Agora eu pego ele, caralho Agora eu pego ele Mata Ah, deu uma Network, mano, não tô acreditando não Ah, deu uma Network, mano Para, caralho Não faz isso comigo Agora vai Agora vai Acho que esse é o último, hein Agora é o último, por favor, mano O último Por favor, que eu vou pegar aquele cara aqui agora Ah, não Foi o último Mas eu matei o cara, não matei? Sei lá Ah, o cara tomou o desconect Tomou ping alto Eu acho que ele tomou, mano Ó um monte de gente aí Meu Deus do céu Que lag é esse? Agora, galera, quando o cara logar ali Eu vou matar ele Ah, deu uma Network de volta, mano Nossa, outro Network Não posso tomar ping, por favor Não posso tomar ping Não posso tomar ping, cara Não posso Aí, agora sim Agora é quando ele logar, parceiro Ele vai tomar Nossa, quando ele logar, Victor Ele vai ser o primeiro a morrer Logo, seu filho da puta Vamos ficar aqui, tem até aqui em cima Pra matar ele Vamos ficar aqui em cima, nossa Senão ele vai ser muito arriscado Você tá dentro da 5-1? Eu tô lá em cima, mano Chega aí pra me dar um cover Tá cheio de carro explodido Você vai sair mais hoje, Victor? Mais tarde Logo, mano Ele tomou desconect Quando ele logar, ele vai ver Não vai tomar tanto pipoco Chega aí que eu tô lá no fundão Tô entrando no galpão aqui, caralho Não, mano Vem direto pra cá onde eu tô, mano Não, mano Pode, Krim Tô indo Quando ele vir, mano Ele vai tomar tanto pipoco Chega aí que eu tô lá no fundão Ele vai logar aqui, ó Uhum Tá demorando o logar, caralho Demorado da porra Eu aqui, Victor? Né eu não, né eu não Na torre não? Não, eu tô lá de fora Tô lá de fora Tô dentro não Ó lá, lá em cima lá, ó Né eu não Morre já Morri mano Tem muito cara aqui, Victor Novidade Daqui a pouco eu cheguei, caralho Vou matar um já Caralho, não morreu não Ah, matei, caralho Matei, matei porra Agora fudeu Tô aqui na cidade da galinha Vamo ver se é lá no escoteio lá embaixo? Vamo ver como é que tá, ó Caralho, tomou um susto com um zumbi aqui na minha frente Um cara aqui Aqui atrás Morre não, morre não Caralho Falando pra você que tem spawn, caralho Não posso fazer nada, tá na 5-1 Olha os corpos ali, mano Mais uma bobica Olha os caras de Patriot ali em cima Eu falei Cadê? Vamos fuzilar, Vitor Vamos fuzilar, vamos fuzilar Cadê? Eu não tô nem vendo, velho Só vou te seguir Fuzila, Vitor Tô fuzilando Meio Vai carrega M4 Caralho, mano Não morreu não Os bogus não explodiu não, mano Cadê eles? Fui pra lá Pegar bobiquete Nossa, tomei isso na empada